Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e olha só o que temos para hoje, esse delicioso bolo de fubá com ervas doces. Isso mesmo gente, esse bolo além de ser super fácil de fazer e com poucos ingredientes, fica simplesmente uma delícia. Então, hoje eu vou estar preparando um delicioso bolo de fubá com ervas doces. Esse será um bolo simples, fácil de fazer e cai muito bem com aquele cafezinho da manhã e com o cafezinho da tarde também. E para esse bolo eu vou estar precisando de uma xícara de farinha de trigo, três ovos, duas xícaras de fubá, uma xícara de açúcar, ervas doces, 110 ml de óleo, uma garrafinha de leite de coco, 200 ml de leite e fermento para bolo. Agora vamos preparar essa delícia. Vamos lá, eu começo colocando aqui o açúcar, eu vou estar preparando esse bolo com o auxílio de um fuê, mas você pode estar fazendo na sua batedeira ou no liquidificador que dá certo do mesmo jeito. Eu coloco aqui agora os três ovos. E logo que você iniciar a sua receita, já ligue o seu forno para ir aquecendo, que é super importante. E já deixe a sua assadeira untada, tá? Agora eu vou dar uma boa batida nisso aqui, até se misturar tudo aqui muito bem. Agora eu vou estar acrescentando o óleo. Vamos misturar. Vamos colocar o leite de coco. Se você não gostar de leite de coco, é só aumentar a quantidade do leite, tá? O leite integral, no caso. Agora eu vou estar colocando aqui o nosso leite. E logo em seguida, a nossa farinha de trigo. Agora, o fubá. Eu vou estar colocando de duas vezes, tá? O restante. Agora é só misturar até formar uma massa bem homogênea, lisinha. Olha que massa bonita. Fica com essa textura. Agora eu vou estar colocando a nossa eva doce. Pra quem não gosta de eva doce, pode substituir coco ralado ou parmesão, tá? Fica legal. Agora é só misturar. Eu gosto. O cheirinho aqui tá muito bom. Vamos colocar agora, a gente tá finalizando aqui a nossa massa, uma colher de fermento para bolo, tá? Agora é só misturar delicadamente. Massa finalizada. Agora eu vou estar passando aqui para a minha assadeira. Que já está super untada. Agora eu vou levar para assar na temperatura de 180 graus, tá? De 30, no máximo 37 minutos. Esse bolo aqui assa super rápido. O nosso bolo já está assado. Ele ficou 35 minutos no meu forno. Olha, assou super rápido. E para você saber se o seu bolo já está assado, é só você estar espetando um palito de dente ou uma faca, tá? Se sair assim limpinho, é porque o seu bolo já está prontinho. Agora eu vou estar desenformando o nosso bolo. Olha só como ficou bonito esse bolo, gente. Ficou um bolo bem bonito, bem douradinho, tá? Agora vamos tirar aqui uma fatia para eu estar aqui provando essa delícia. Olha só que maravilha, gente. Ele ainda está bastante quente, viu? Olha só que delícia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora é só fazer um cafezinho, né? E estar saboreando aqui essa delícia. Mas eu vou estar provando agora, gente. Olha só. Fica um bolo bem fofinho. Não fica aquele bolo ressecado. Olha, esse bolo de fubá fica uma delícia mesmo. Vale super a pena vocês estarem preparando aí na casa de vocês, tá? Tenho certeza que o sucesso é garantido, gente. E vamos lembrar que é uma receitinha super fácil de fazer e em poucos minutos também. Então, essa foi a minha sugestão de hoje. E se você gostou aqui dessa receitinha, não esqueça de deixar o seu gostei. E também de estar compartilhando com mais pessoas, tá? E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. E vamos ativar o sininho das notificações. Pois só assim vocês estão recebendo todas as novidades aqui do canal Cozinhando com a Mari só. Então é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau, tchau.